Quero que recebam Rahab e sua família. Eles ajudaram Salmo e Melquias. Rahab descobriu que o nosso Deus, que o Deus de Israel, é o único verdadeiro. E arriscou a sua vida por essa fé. Nunca esqueceremos o seu exemplo, Rahab. Obrigado por tudo que fez por nós. Obrigado a cada um de vocês. Eu é que tenho que agradecer ao Senhor Josué. Não fizemos nada por vocês. Vocês é que fizeram por nós. Essa mulher não me engana. Eu e a minha família seremos eternamente gratos por essa acolhida. Tudo que mais queremos nesse momento é aprender a viver como os hebreus. E principalmente, aprender mais sobre o Deus e a fé de vocês. Seja bem-vindo. Obrigada. Assim como o Senhor Josué disse, eu descobri a fé verdadeira. Eu recebi a graça de conhecer o poder do verdadeiro Deus. E isso mudou a minha vida. Tudo que eu quero a partir de agora. O que eu mais quero é viver sob os preceitos de Deus. Você quer uma boa moça? Quero que recebam Rahab e sua família de braços e de corações abertos. Que os acolham como se fossem de sua família. A partir de agora eles fazem parte do nosso povo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tanta bajulação como uma prostituta. O que foi que você disse, Agam? Então a senhora não sabia. Essa Rahab era prostituta em Jericó. Como é que é? Uma prostituta? Nós estamos aqui prestando homenagem a uma perdida? Josué, como você tem coragem de pedir que a tratemos como se fosse parte da nossa família? Além de cananeia, essa criatura é uma prostituta, uma meredriz. Meretriz? Vocês sabiam dessa vergonha? Que estamos recebendo com honra uma prostituta? Nos curvando diante de uma meretriz? Como se fosse uma de nós? O que ela fez no passado não interessa. Se ela já provou que crê verdadeiramente no Deus de Israel, o que mais importa? Ninguém aqui está desprezando a senhora Rahab e Salma. Pelo contrário. Ela e sua família já foram poupadas por Deus. Isso deveria bastar. Não acham? Não acho. Ela salvou. Essa gentalha não merece viver em Gilgão. Eu não quero e não vou respirar o mesmo ar que os idólatras. Eu não vou beber a mesma água que uma perdida. Silêncio! Basta! Josué, perdão. Perdão por causar tantos problemas, tanta discórdia. Perdão. Você não tem culpa de nada. Já basta. É uma ordem. Como o usam constranger dessa forma alguém que nos ajudou tanto? É por isso que ela ainda está viva, Josué. Essa recompensa está mais do que suficiente. Vergonha é o que eu sinto. E é o que todos aqui deveriam sentir. Vergonha. Além de nos ajudar a vencer, Jericó. Rahab. E cada uma dessas pessoas aqui... Querem ser como nós. Querem ser como vocês. E vocês estão negando a eles o direito que foi concedido pelo nosso próprio Deus. Em Canaã não nos faltam inimigos nem obstáculos. Devemos dar mais valor à atitude desses estrangeiros. Verdade. Eles encontraram e reconheceram a verdadeira fé. Quem descobre a fé verdadeira passa a ter os mesmos direitos e deveres que todos nós diante de Deus. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Por que nós faríamos? Respeito. Respeita o que eu exijo. A Rahab e sua família. Eu não vou admitir nenhum tipo de comentário maldoso em relação a nenhum deles. Ouviram o que eu disse? Basta de preconceito. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu sabia que não iam nos receber bem. Foi só o primeiro encontro, Arias. Ninguém disse que ia ser fácil. Disseram que iam nos receber de braços abertos. Que bela recepção nos deram. Um bando de mentirosos. Isso sim. Eu sempre disse que esses hebreus não são de confiança. Peguem suas coisas, mulher. Vamos embora. Vamos embora para onde, meu pai? De preferência para um lugar onde ninguém saiba do seu passado. É ele que nos envergonha. Arias, por favor, não fale assim com nossa filha. Temos todos que nos acalmarmos. Esse lugar é nossa nova casa. Esse lugar nunca será a minha casa. Vamos voltar para Jericó e vamos agora. Não podemos ficar nesse acampamento. Você ficou louco, homem. Jericó não existe mais. Mas nossa cidade foi destruída. Acabou. Não sobrou pedra sob pedra. Quando é que você vai entender isso de uma vez? Se não for para Jericó, seja para qualquer outra cidade, aqui eu não fico mais. Espere, Arias. Vamos embora. Você precisa se acalmar. Espere. Rabe. Eu estou bem, Salmo. Tudo bem. O que aconteceu não teve o menor cabimento. Eu não esperava essa reação do meu povo. Por favor, aceite minhas desculpas em nome de todas. Seu povo não me quer aqui. Não é verdade. A maioria tem respeito por você e sua família. Por favor, Raab, não fique assim. Tudo vai melhorar. Você vai ver. Obrigada, Salmo. Obrigada pelo seu apoio. Jéssica. Jéssica. Jéssica, espere. Jéssica. Jéssica, não fique assim, Jéssica. Motivo para isso? Como não há motivo? Você acha que eu não tenho sentimento? Você acha que é fácil para mim ver você de mãos dadas com aquela mulher? Não é nada do que você estava pensando. Eu e Raab... Está muito claro o que está acontecendo entre você e ela. Eu não sou topa. Você estava consolando, Raab. Ela e sua família acabaram de passar por uma situação constrangedora. Uma situação terrível. Foram enxovalhados por alguns dos nossos. Você estava agindo como um amigo. Ela está morando na sua tenda. Por pouco tempo. Logo a família toda terá sua tenda. Você me garante, Salmo? Você me garante que o que sente por ela é sua amizade? Eu não sou como ela. Eu sou muito melhor. Porque eu sou exclusivamente sua. Ela já foi de muitos outros. Eu posso te dar o que ela dava para esses homens. Eu posso ser sua hoje mesmo. Eu sou muito melhor. Amém. Amém.